O governo federal agora está fazendo a licitação do 5G, que vai trazer uma velocidade dez vezes maior, não sei quantas vezes maior, em relação ao 4G. Ou seja, a gente vai facilitar muito mais a nossa vida através do 5G. E, para isso, os municípios têm que estar preparados para receber a nova legislação. Então, eu tenho feito um papel de divulgar. Tenho feito reuniões com a Anatel, tenho feito reuniões com o Ministério das Comunicações e a Frente Nacional de Prefeitos, através do nosso presidente, o Edivaldo Nogueira, me incumbiu essa tarefa. E eu tenho falado para os prefeitos que essa tecnologia vai trazer uma velocidade mil vezes maior do que a outra e que eles têm que fazer a adaptação nas suas câmaras municipais respectivas. E, para isso, eles precisam já apresentar a lei. Nós fizemos um debate com os procuradores dos municípios, estamos fazendo um debate com as TIs dos municípios para a gente adequar uma lei que seja mais próxima da realidade dos municípios e ter a consonância com a lei federal, que estabelece essa nova tecnologia para os municípios. Evidentemente, quanto mais tecnologia, Luiz, mais antenas a gente precisa, porque menor vai ser a área de cobertura. Cada vez que você vai ter tecnologia maior, mais antenas a gente vai precisar nos municípios. Mas a gente também tem que desmistificar que a antena não faz mal. Se fizesse mal, o sírio-libanês não teria uma centena de antenas do lado do quarto de pacientes. Então, tem que desmistificar isso. E, às vezes, tem um certo preconceito da população e, naturalmente, os prefeitos também fiquem preocupados em entrar nesse debate. Mas é nosso papel de fazer. Esse forço seria para uma minuta de anteprojeto que poderia servir de base a todos? É uma coisa nessa linha? É o texto base que a gente está finalizando para poder caminhar para todos os prefeitos. Isso é pela FNP ou pela Associação dos Municípios? Pela FNP. Em consonância com a Anatel e com o Ministério das Comunicações. Ainda há tempo? Bom, tem que ser há tempo, né? Porque o leilão acontece em menos de um mês, né? É, exatamente. A minha perspectiva é que a gente consiga, o quanto antes disso, e a gente já fez algumas reuniões com a FNP, com a Anatel e com a Ministério das Comunicações, para a gente agilizar e já começar a expandir isso o quanto antes.